Música Salve galera, tô com a classe palatinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finalmente aí, tô com todas as peças para montar, para montar o drone, beleza? Aqui deixa eu mostrar o craft para vocês e eu consegui de uma forma gratuita, tá galera? Drone, estação de acoplagem, monstro, hein? Fazendo a eliminação dos boss lá no laboratório, normal, protocolo ativado, tá galera? Fiz a eliminação lá matando o flash, matando o protocolo ativado, sinistro, tá? Vou trazer o vídeo para vocês aí, beleza galera? Até colocar junto aqui, mas para não confundir muitas gameplays aí, a gente vai na nova área agora, hein mano? E tem bugzera maroto lá também, Marcelo mandou aqui para mim aqui, vamos lá testar, tá? Beleza? Ó, eita pega, ficou... Rapaz, ficou faltando o transistor, o transistor ali, peraí, deixa eu pegar aqui, tá? E quem está chegando aí já considera deixar o likezão também para fortalecer, tá mano? Caraca, eu não acredito que eu consegui... Acredito sim, porque eu fui lá matar o boss, né mano? Mas, é... E ainda ficou faltando essa borrachinha, eu tive que produzir ontem, era para eu ter montado ontem, né? É, este drone aqui, tá? Ai, caraca, vamos lá... Eita, olha lá, descubra como o amplificador... Volte à torre de Vigia do Leste com o drone, cadê o drone? Olha ele aqui, drone totalmente carregado, cadê ele que eu não estou vendo? Né galera? Estação de acoplagem, drone totalmente carregado, gostei, hein? Cadê? Cadê? Não estou te vendo. Agora deixa eu pegar aqui as armas, tá? Vai precisar de armas, né galera? Deixa eu colocar o creature ali também, peraí, vamos lá. Então vamos lá galera, voltar à torre de Vigia, tá? Só que o negócio é o seguinte, mano, é... Esse drone aqui... Ah, ele sai, tá galera? Ó, vamos colocar isso... Nossa... Aí garota! Aí a gente coloca ele para... É... Nossa... Para colocar a carga, né? Certo? É, deixa eu ver aqui... Mano, eu não fabriquei iodo, eu fabriquei só um pouquinho de iodo. Antes de eu mostrar para vocês aqui, para quem tem essa bancada, tá galera? É porque faltou... Acho que algas. Eu deixei lá no... Ó, fabrica, tá galera? Esse aqui demora uma hora, esse aqui, para produzir, mano. Então já vai adiantando isso daí. Eu acho que as algas eu deixei lá no... No laboratório, tá? Deixa eu só analisar a peraí, eu deixei lá no laboratório. Vamos lá então na torre de Vigia do Norte, tá? Depois eu busco lá. Tá. Eita, vamos lançar o drone, mano. Caraca, simbora. É, não veio o helicóptero, mas veio o drone assim. Vamos lá, vamos lá. Eita. Galera, a torre de Vigia do Leste ali, tá? Vamos para lá. E o mapa aqui ele resetou também, tá? E é o seguinte, são dois bugs, tá galera? Que tem aí, tá? Um que eu vou testar agora aqui para vocês aqui, beleza? Se está funcionando tudo normal. Mano, se estiver funcionando vai ser estouro, beleza? E o outro, ele é nas caixas, tá? Vai ser lá nas caixas lá. Então eu vou... É a primeira vez que eu estou indo lá. Vou testar se funcionar, gravo o vídeo aí para vocês. Então já se inscreva no canal aí, beleza? Para você não perder nenhuma novidade, hein? Vamos lá. Chegamos aqui, tá galera? Eu... Ah mano, eu já falei com o Cris, tá? Então agora a gente vai precisar, olha lá. Lançar o drone. Descubra como amplificador... É amplificar o sinal, né? Olha aí, tá daí. Vai lá. Cadê o drone, poxa? Eu quero o drone. Pera aí, pera aí. Ah, eu tenho que usar o drone, tá? Usei o drone, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Aê, garote! Tá? Lá em cima. Acho que mexemos com os brilhos... Eita, nós. Olha lá, galera. Descubra como... Olha lá, olha lá. Aguarde. Mata ele. Despreitador. Tá, deixa eu matar ele. Ele deixou ele... Acabe com ele. Vai mais um aí, pô. Aê, garoto! Sem pontos, hein? É, fale com o Cris. Trupo prego e relógio. Descubra. Tá, Cris. Acho que uma torre não vai bastar. Tente recalibrar as outras. Prepare as torres, tá, galera? Companheiro útil. Fiz uma mudança no seu drone. Agora ele atira. Legal, né? Eita, nós. Novo módulo. Módulo de núcleo instalado. Gatilho. Agora o drone pode atacar inimigos, hein, galera? Nossa, só que ele... O problema é que o drone ocupa espaço, né? Novas alturas. Missão concluída. Prepare as torres, tá? Eita, pega, mano. Agora a gente vai ter que estar lá para as torres. Eu não gostei muito do drone aqui, não, tá, galera? Sendo bem sincero. Tem modificações aqui? Como é que sai? Sai, sai. Sai daí. Caramba, é, mano. Não gostei, não. Vou colocar meu kit aqui, ó. Tá? Vamos desta forma assim, ó. Vamos sair, tá, galera? Eita, olha isso. Que legal. Eita. Tá curtindo, galera? Deixa o likezão aí. Caramba, mano. Eu consigo mostrar esse... Montar o drone, hein, mano? Que da hora. Pronto. A gente tem que... Prepare as torres, tá? Abram os portões. Essa é a central de transportes. Vamos para a central de transportes, tá, galera? Vamos para cá agora, ó. Beleza? Se bora. Caraca, doido. Vamos lá. Eita, noice. Eita, noice. E agora? Vamos lá. Aí, chegamos, tá? Dois dias. Vamos lá. Prontinho, galera. Olha lá. Chegamos aqui. Olha lá. Eita, eita. Tamo na área. Tamo na área. Douglas, vou letir na área, moleque. Vai lá, drone. Vai. Jum, jum, jum. Eita. Esperto mesmo, rapaz. Olha lá. Então a missão foi concluída, galera. Eita, pega. Olha o tento zumbi. Eita, noice. Socorro, socorro, socorro. Deixa eu ver se o bug está funcionando aqui. Cadê? É aqui, ó. Vamos ver. Aí, garoto. Ah, eu vou caçar outro bug, tá, galera? Mas já tem esse daqui já, ó. E como é que faz pra... Não, não vou nem usar o drone. É, vou usar o drone na hora de pegar os drag nets, ó. Cadê, galera? Nossa, a Darkseira fazendo eliminação de todo mundo. Mineiro que me agu... Eita, pega, doido. Que legal, que legal, que legal, que legal. Uh, mano, que da hora, galera. Mano, gostaria de deixar o likezão. Grande salve pro Marcelo, mano. É... O canal é o Macho Espartano, né? Grande salve pro Macho Espartano. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição, certo? Eu vi aqui, mano, né? Eu falei, tá, pega, mano. Mas, eita, se fosse... Se funcionar, é sucesso, tá? Ele ir travando os zumbis ali, ó. Beleza, galera? Então deve ter... Caraca, mano. Vamos ver como é que funciona esse... Como que é esse local aqui, hein? Ó. Ponte de portas. As missões não apareceram, tá? Não sei qual que é essa fita das torres. Vamos lá, aqui na central. Olha lá, olha lá, olha lá, galera. Já tem um ali. Beleza? Quem é você? É o zumbi chato, tá? Já levantou outro aqui também. Beleza, galera? Vamos trazer todos eles pra cá, ó. A gameplay aqui da central vai ser completa, hein? Beleza? Deixa eu trazer. Eu não acho que é qualquer canto. Trava ele, tá? Caraca, mano. É... Eu só não deixei esse... Eu só não vou deixar este bug secreto, tá, galera? Porque esse aqui eles... Cara, eles são... Ixi, o cachorro tá morrendo na parede ali, ó. Tem que tomar cuidado com o cachorro, tá, galera? O cachorro às vezes morre na parede, né? É... Eu só tô postando esse vídeo aqui mesmo, porque... Já tá no YouTube, né, mano? Não ia deixar ele secreto, tá, galera? Que esse... Esse esquema aqui, ele é monstro, tá? Ó, ó. O zumbi levantou. Só que ele não viu a gente, tá? Tá trancado. Trancado pelo outro lado. Beleza? E aqui? O que tem? Abriu! Abriu, galera! Eita, nós! Peraí, peraí. E aqui, o que que tem? Tá trancado também? Tá trancado, hein? Dá pra abrir, não. Eu tô correndo uma doida ali, né? Ó, tem um zumbi ali dentro. Eu vi que tem um zumbi ali dentro, galera. Ó. Tem... Ô, rapaz! Ó lá, ó lá, ó lá. Levanta todo mundo. Levanta, levanta, levanta. Eita, pega! Ó lá, já me virou também, galera. Já me virou também, ó. Chama todo mundo. Venha, 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 venha. Eita, não, não. Você não vai travar ali. Pera que eu tô... Eita, nós. Traz a zumbizada pra cá, galera. Ó, traz, 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 traz a zumbizada pra cá. O drone. Como é que funciona o drone? Eita, pega! Ó lá! Ah, galera, ele atira, ó. Ah, é fraquinho. Ó, o cachorro nem tá servindo muita coisa aqui, não, tá, galera? Tá travando ali, ó. Ah, você usa o drone? Eita, pega! Não gostei muito de usar o drone, não, tá? Mas é legal. Olha lá, ó. Ele tá tirando oito de dano. Tá? Beleza? Vai lá, dronezinho, marido! Eu tô na lança aqui, galera. Eita, pega, velho! 27! O outro, ele não tá acertando a gente ali, tá? Ó, como é que eu vou fazer pra matar o outro carinha ali? Ele não tá acertando a gente? Eu vou matar ele na bala, tá? Beleza? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui, ó. Eu não vou confiar de trazer ele muito perto, não. Vai que ele, que ele, que eu... Ele tá sujando o chão? Deixa eu ver se ele tá sujando o chão. Se ele sujar o chão, né, galera? Vai ficar meio complicado de matar ele. Deixa eu ver se ele se causa dano. Ele soltou. Ah, é o que quebra a roupa! Mosquei, galera. É o que quebra a roupa ele, ó. Caraca, hein, doido? É o que quebra a roupa. Deixa eu trazer ele mais pra cá. Ó, deixa eu ver se dá pra acertar ele aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Eu confundi. Ah, quebrou minha roupa. Não tem problema, não. Tacar fogo nele, filho. Tá? Ó. Pá! É, garoto, mano. Sucesso, galera. Olha aí, mano. Já deixa o likezão aí pra fortalecer, né, mano? Que é coisa boa. Deixa eu ver se tá tudo normal aqui. Gravação. Segundona. E sabe qual foi o melhor de tudo isso, galera? Que isso aqui foi no modo gratuito, né? O único problema que realmente alguns podem enfrentar é o laboratório, né? Nem eu falo. Eu tenho que focar, assistir os vídeos, as lives lá do laboratório, pegar as dicas e tudo mais. Ele fica mais tranquilo pra você, né? Beleza? Ó, vou trazer esse daqui pra cá também. Então a gente pode tá fazendo a eliminação de todos eles, tá, galera? Eu vou fazer o corte aqui pra não ficar muito demorado o vídeo, tá? Beleza? Eu vou mostrar pra vocês tudo, né? Os zumbis. Só que aí quando eu trazer ele pra cá, aí eu faço o corte, né? E eu só queria usar a lança de madeira mesmo pra mostrar usando a lança, mas eu vou usar outra arma aqui, tá, galera? Vamos lá. Vamos chamar essa zumbisada aqui, ó. Ó lá. Eita pica desse vírus! Chama todo mundo! Olha lá, olha lá, olha lá. Eita pica, me assortou de longe, cara. Ué? Ele não veio, não? Beleza? Agora eu vou levar eles pra cá e vou fazer a eliminação deles da mesma forma que eu fiz ali agora, tá, galera? Beleza? Eu vou cortar essa parte aqui agora, fazendo a eliminação deles, ó. Prontinho! Foram todos eliminados, hein? Eita, coisa boa! Agora vamos ver se eu consigo passar... Ele não me viu, não, foi? Vamos ver se eu consigo passar por ele. Eu consigo passar por ele, ele não me viu, não. Vamos analisar o que tem aqui, tá? Ó, tem as... Tem algumas caixas. E ali, certo? Vamos matar todos os zumbis, galera? Ó, eu não consigo passar pra lá, ó. Acho que passar pra lá eu vou ter que subir primeiro. Cadê? Não tem uma passagem aqui, não? Ah, ele me viu, ele me viu já. Não tem problema. Eu não sei como que eu vou... É, ele me viu, mas como que ele vai vir pra cá, ó? Ó lá, galera. Ele me viu, mas como que eu vou chegar até lá, né? Depois a gente vê isso. Deixa eu fazer a eliminação. Toma! Agora eu quero ver ele no vídeo. Dá pra fazer um out-trick também, tá? Mas quer saber de out-trick, Dark? Não, mano, eu gostei disso daqui, ó. É, mas já tem que aproveitar, porque esse bug aqui, ele não vai durar muito tempo não, eu acho, hein, galera? Então aproveita aí. Tá? Provavelmente pode ser que eles nerfem também o local aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Fez a eliminação dele, vamos pro outro local ali. Então já evolui esse local logo, faz tudo o que tem que ser feito, tá? Faz a eliminação dele. E vamos seguir adiante aí, né, galera? Deixa eu ver onde que a gente vai agora, ó. Acho que é pra cá, tá? A gente já fez... Depois a gente vem abrindo todos os baús. Ó, o zumbi veio por aqui, ó. Ó lá, eita! Ué? Onde que ele tá? Tá meio que travando o jogo quando os zumbis eles ficam assim, tá, galera? Eita, dois! Vamos lá, vou colocar essa... Essa menininha aqui, ó. É? Caraca, que legal! Esse aqui... Bilhete! A princípio, ficamos felizes em obter contêineres, né? Grandes! Achamos que seriam frios e a gente poderia armazenar a comida nele. Só que alguém começou a fazer muito barulho no telhado à noite. E esse alguém rugia! Ninguém ousou abrir nenhum dos contêineres. Shhh! Oh, caramba! Cadê? Ó lá! É o cadete! Nossa senhora! Eita! Caraca, mano! Que da hora, mano! Gostei, 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 gostei! Vamos lá! Eu vou levar todos eles pra cá, pro cantinho da maldade. O cantinho do bem, né, mano? Ficar no cantinho da maldade é a mais. O cantinho do bem... Vou trazer todos aqui pro cantinho do bem, tá, galera? E fazer a eliminação todos aqui no cantinho do bem. É, 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 mata ele! Mata todos eles! Ai, tô me divertindo aqui, viu, mano? Que mapa da hora, tá? Eu não vou nem fazer um corte aqui, não. Eu tô fazendo a eliminação deles, né, mano? Beleza? Tá curtindo, mano? Não deixou o likezão ainda? Poxa, hein, velho! Deixa o likezão aí, ó! Que sucesso! Gameplay da hora, né, cadará? Vamos lá! Ó! Morreu! Já era! Morreu, mas passa bem, tá? Vamos voltar lá agora. Gostei! Ainda tem os contêineres ali, as caixas, pra gente abrir. Só que vou deixar pra fazer isso no final, tá? Ó lá! Ó, 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 o zumbi que tá... Eita, pega! Cadê? O zumbi asqueroso! Morre, seu asqueroso! O que temos aqui? O açougue... Eita, pega! Doida a sua... Nossa! Tchum, tchum, tchum! O que é ali dentro do coelho ali? Caraca, o açougueiro... Mano, eu sei que tem um mineiro aqui, tá, galera? O açougueiro não sabia, não! Ai, caraca, vamos trazer ele pro cantinho do bem! Vamos ensinar... Ai, quero te colocar a... A massa de serra aqui, tá, querendo? Vamos trazer ele pro cantinho do bem, hein? Ensinar bons modos! Eita! Não acertou, não! Eita, não acertou, não! Haha! Pera aí, cara! Pera aí? Ah, não acertou, não! Não acertou, não! Hahaha! Ai, que da hora, velho! Beleza! Vou lá fazer... Vou fazer a eliminação dele aqui, querendo? Nossa, legal, legal, legal! Muito bom! Galera, eliminação realizada com sucesso! Ah, o açougueiro dropa a chave, mano! Olha aí, garoto! Pegamos a chave! Olha nos loots, galera! Eu tô pensando... Vocês podem ver que eu peguei todos os loots, né, mano? Pegamos a primeira chave ali pra ver que eu abri alguma coisa! A gente vai ver! Hahaha! Lê, que da hora, eu peguei a chave ali! Cara, eu só vi só por... Por spoilers, tá? Agora eu tô vendo aqui agora ela, tá? Beleza? Vamos ver o que temos por aqui... Não tem nada, tá? Não tem nada... Eita! Piru selvagem, tá, que da hora? Não mexe com ele, não! Ele vai atacar a gente? Não! E esses aqui, esses seres? Essas criaturas? Vai morrer na bala, velho! Eita, nós! O piru atacou! Toma! Quem é isso, tu? Tem mais zumbis, galera! Eu vou levar essas zumbisadas todas pra lá, tá? Ó, deixa eu zumbisar... Eu vou levar... Ó! Vou levar tudo pra lá essas zumbisadas aí! Beleza? Hahaha! Fazer a vida... Eita, pega, doido! Mata os piru! Mata os piru, galera! Não deixa eles vivos, não! Você viu, né? Não mata eles! Não deixa eles... Eles acabam de me atornar ali, velho! Caraca, doido! É, entendeu? Vai deixar os bonitinhos manso ali vivos, ó! Isso vai te atrapalhar, tá? Cadê? Vamos lá! Faz a eliminação deles aqui, ó! E olha aí, galera! Fazendo a eliminação de todos eles, hein, velho! Da hora, hein? Fala a verdade, né, mano? Eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês, ó! É... Matando eles no facão, tá? Marinheiro... Marinheiro, marujo... Vamos lá! O facãozinho já tá nas últimas! Beleza? Vamos matar lá os... Mano, os piru selvagem ali... Se a gente correr, você vê eles atacam a gente, pô! Deixa eles vivos, não! Tá? Vamos lá! Faz a eliminação de todos eles, ó! Cadê? Vem cá! Não atrapalha, não! Corta! Correu, foi! Volta aqui! Haha! Volta aqui! Peru caramba, fi! Vamos dar uma analisada nesse barquinho aqui, ó! Legal! Legal! E legal! Tô gostando, tá? Cadê? Cadê? Esse container aqui, cadê? Cadê? Ah! Já vi que tem um ali que foi caído! Cadê? Ó! Tem um zumbi... Eita, pega! Tem baú ali? Não, não! Eu vou fazer a eliminação dele aqui mesmo! Eita! O zumbi... Ah! Tá! Toma! Pronto! Vou levar ela pra lá, não! Deixa eu colocar aqui o... O... Ah! Agora eu vou apelar, cadê, drá! Vamos usar o Winchester aqui! Tá! Pra cá não tem nada! Tá! Só que não dá pra passar! Ah! Lá fora! Lá fora! Lá fora! Beleza! Como se fosse um... Né? Local todo trancado aqui, ó! Tem mais coisa pra cá, hein, cadê, drá! Olha aqui, ó! Tem um baú ali dentro! Certo? Cadê? Ó! Tem uns zumbis ali! Tem dois! Tem dois! Tem dois! É cientista! Toma! Não, não! Eu vou matar eles na bala aqui, tá, cadê, drá! Eu já mostrei o bug pra vocês ali, né, mano? Mas esse... Aquele pequenininho aqui, mano! Se quiser, leva pra lá, né? Não tem problema, não! Então vamos colocar aqui, cadê? Esse é só baú? Ah, cadê o baú? Volta lá em cima! Ó lá, cadê, drá! Mas cadê o negócio aqui? Ah, dá pra interagir aqui, ó! Item obtido! O que que eu ganhei? Ah, um botijão do tanque até vem, drá! Era o baú ali, será? Era o item do baú? Vamos ver! Ah, pra cá não tem mais nada! Ué, cadê? Tá muito quieto isso aqui, hein! Nada! Eita, nóis! Olha o atirador intoxication ali, drá! Ele tá ali dentro, ó! Pera aí, que daqui a pouco... Ele me acertou ainda! Tá, pra cá não tem mais nada! Atirador tóxico! Beleza! Ele tá ali dentro! Cadê, drá? Vamos ver pra cá, ó! Aqui deve ter alguma coisa! Vamos ver como é que faz pra gente subir! Vamos subir, né? Ó, tem mais uma porta aqui, ó! Tá trancada! Tá trancada, tá, drá! Ó, ele saiu! Ele tá dentro do caminhão ali! Tá? Deixa eu me encontrar aqui! Deixa eu pegar esse baú! Vamos lutear! Não, depois a gente pega os baús! Vamos tentar entrar agora, drá! O ataca não vai! Aqui, aqui abriu! Tá? Ué, por que essa portinha lá fechou? Tá? Depois a gente lute tudo esses trem aqui, vamos tentar entrar no local ali que vem a chave! Tá vendo, ó! Beleza? Ó, tem outro local ali pra gente poder ver! Vamos subir aqui! Aê, garoto! Chegamos! Agora sim, ó! Chegamos no local! Eu quero ver onde tá o mineiro, tá, drá! Vou caçar o mineiro aqui, atirador tóxico! Aqui não tem o que fazer, né? Ó! A ponte! Ó os itens aqui da ponte, hein, galera? Já tira a print aí, ó! Da ponte! Os itens da ponte aí pra poder ir lá pro... Opa! Lá pro outro lado o atirador aqui, ele veio correndo atrás da gente, tá vendo? Eita! Vem cá, que que tá tendo, ó! Olha lá! Morreu, 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 morreu! Olha lá! Morreu também! Beleza? Ó, aqui que a gente vai descer, tá, galera? Tem umas caixas ali, velho! Ó, não dá pra ter acesso... A caixa é aquela que tá aí embaixo! Eita! Caraca, mano! Que barato muito louco! Vamos averiguar por aqui! Se não dá pra passar! Tá? Que é a parte de cima, né, ó! Onde a gente tava agora! E isso aqui! E quero o drone, tá, grá! Vamos vasculhar com o drone aqui, ó! Deixa eu ver como é que tá o inventário! Escuta essas coisas! Tá? Eu espero que não gaste o drone, né? Fazendo essas averiguações! Vamos ver! E, coloca ele pra cá! Parece... É, parece que não gasta não, tá? Olha lá! Ele só escaneia, só! Carga verificada! E o que que tem? Tá? O que que a gente ganhou? Eu não vi! Tá, grá! Tá, carga verificada! Eu do... É... É, não sei, não sei! Eu acho que não ganhou nada, não! Cadê? Ganhou, eu não vi! Eu acho que veio no final, tá, grá! Vamos lá! É que a gente tem que verificar essas cargas também! Esse pato é missão, tá, grá! Vamos descer, então! Vamos por aqui primeiro, tá? Aqui tem mais uns itens! Ó como é que a gente vai lá pro outro canto, ó, galera! Tá vendo, ó? Vamos descer por aqui! Dá pra descer por aquela escada ali também, tá? Descer por aqui, ó! O carinha, ele vai estar ali esperando a gente, hein! Vou colocar esse M16! Não tá usando o drone por hora pra atirar em ninguém, não! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó! Ó lá, ó! Tá vendo, ó? Cuidado que ele vai arrancar o... Aí, já era! Beleza? Cadê? Cadê a zumbizada? Pra cá, ó! Tá vendo? Do outro lado a gente não tinha acesso! O atirador tóxico tá do outro lado! Beleza! E como é que... Ó, a gente chegou aqui e não tem nada, né? Nessa parte aqui, ó! Vamos subir! Vamos subir! Ele tá atirando na gente! Vamos subir e tentar ir lá pro outro lado, ó! E vamos lá pro outro lado, lá! Tá, grá! Será que a gente vai ter que passar... Ah, tem que subir aquela escada ali, ó! Deixa eu... Ih, requer o drone! Sério? Vai lá! Vamos dar uma analisada, tá, grá! Coloca o drone aqui! Tá, pega! Ó lá, dronezinho! Ah, mano! Tá gastando meu drone, pô! Ah, não! Eu apertei errado, tá, grá! Eu apertei no drone, mano! Não era pra fazer isso, não! Tá? Olha lá, vamos escanear! Carga verificada, tá, grá! Eu apertei no drone! Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá, grá! Mano, eu tenho que ver depois pra colocar a carga, né? Eu tô... Já gastei demais aqui, tá? Beleza? Agora vamos ver como é que faz pra gente descer e acessar a outra escadaria ali, tá? Vamos por aqui... Caraca, eu apertei no drone ali sem querer, mano! É no item de baixo, tá? Toma muito cuidado com isso, grá! Acabei de desperdiçar ali um item por conta disso aqui! Olha o tanto do subir que tem aqui, cara! Cuidado, tá? Pra ver igual essa caixa aqui também, cadê? Pra cá não tem nada... Vamos descer, tá, grá! Vou colocar aqui a M16... Tomar cuidado que você viu que tem um monte de zumbi ali, né? Eu poderia ter chamado eles pra cá, ó! Não tem problema, não? Eita, pega, doido! Caraca, doido! Olha isso, cadê, olha o tanto do zumbi! Ah, é o carniça! Precisa de arma da Gênesis, cadê, cadê! Nossa senhora! Pera aí que precisa de arma da Gênesis! Eita, pega! Tem um atirador ali! Deixa eu subir! Será que consigo? Consegui subir, cadê, cadê! Eita, nós! Precisa de arma da Gênesis, tá? Deixa eu ver se essas aqui vão ser o suficiente, senão eu pego uma das mensagens, tá? Caraca, mano! Por enquanto não vai ali não, tá? Vamos, vamos averiguar por aqui, ó! Ah, encontramos aqui a caixa, cadê, 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 cadê? Ó, pegamos acesso, tá? Eita, pega, né, cadê, sucesso! Deixa eu pegar isso aqui! Pobra! Não, não veio, não veio legal, não! Não veio legal, não! Vamos averiguar um pouco mais por aqui! Caramba, vocês viram ali, mano, tanto do zumbi? Cadê o mineiro? Pronto, a gente passou tudo por aqui, vamos voltar então, tá, cadê? Quer ver como é que eu vou passar por ali agora? Olha o drone! Utilizar o drone aqui, deixa eu colocar ele aqui, tá? Tomar cuidado pra não gastar, tá, cadê? Olha lá! Aê, garoto! Carga verificada, tá? Eu vou colocar a arma aqui de volta, é... E essa mini-user aqui não vai aguentar muita coisa não, né, galera? Vamos descer! E agora a zumbizada tá ali toda tacada, né? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, tem mais uma coisa pra escanear aqui? Não, né? Quero ver como é que eu vou fazer pra descer ali agora, tá? Quero ver como é que eu vou fazer pra descer! Tá, a gente dá o... Ah, deixa eu colocar a arma da Genesis! Como é que dá? Ela não foi, ó? Pronto, agora sim! Coloca... Coloca ela pra cá! A gente faz a eliminação deles aí, ó! Deixa eu fazer a eliminação desse atirador primeiro, ó! Aí, beleza! A gente faz a eliminação deles aqui com essa arma da Genesis, tá? Usa o kit... Eu esqueci, cara! Eu vi... Eu vi alguma coisa relacionada à arma da Genesis, tá, galera? Ó, tem que tomar cuidado ali que aquele negócio ali parece que ele vai atacar a gente, tá? Caramba! Será que essa arma ela vai aguentar? Vou encher! Beleza! Caraca! Aqui entra outro na frente, ó! Pronto! Já era! Esse já era! Quebrou, 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 quebrou! Vou precisar de mais uma arma, tá, galera? Mas eu consegui passar aqui! Eu espero que eles não enchem a vida! Deixa eu tentar subir! Perfeito, galera! Consegui passar por aqui, tá? Vamos voltar e deixa eu caçar onde que tá o mineiro, tá, mano? Eu não achei ele! Depois eu volto aqui com a arma da Genesis, né? Vamos descer aqui! E, galera, é o seguinte, tá, mano? Parece que é aleatório! Como é a primeira vez que eu vim aqui, apareceu o ceifador, né? Vocês viram lá? Apareceu o ceifador! Por isso que eu não consegui... É... O mineiro, ele não apareceu, né, galera? Ai, que... Olha, ó! Glock Zer aí, tá? Esse aqui eu vou deixar pra trás! É... Então, por isso que o mineiro não apareceu! Veio o ceifador! Então, na segunda gameplay... É... Provavelmente a segunda vez que eu vim aqui, ele... Ele vai aparecer ali o mineiro! Beleza? Aí eu gravo pra vocês ali fazendo... Mas vocês já viram com o bug como é que funciona, né, mano? Pra trazer o mineiro pra aquela parte ali, certo? Ó, deixa eu fazer... É como é a primeira vez, né? Então, provavelmente aí... É... É por conta disso, né? Vamos abrir os bols que a gente deixou pra trás... E vamos pegar a carga ali, né, galera? Beleza? E tem... E, mano, guarda as caixas, tá? Guarda as caixas... Porque tem bug nessas caixas aqui, tá ok? Beleza? E é o seguinte, mano... É... Eu vou até abrir ela aqui... Como eu gastei bastante o drone ali, cara... Eu vou colar até pasta e vou fazer de novo, tá, galera? Eu ia fazer um autosave aqui, tá? Mas eu vou... Eu vou colar pasta e vou fazer... De novo, porque eu gastei muito o drone ali... Tenho que tomar cuidado naquela hora de clicar, tá? Vamos abrir os spoilers... Deixa eu ver esse baú aqui antes... Tá? Eu tô vendo que tem um baú aqui perdido aqui, que a gente não viu... Tá? Aê, garoto! Sucesso, tá? Vamos deixar isso daqui... Agora deixa só eu pegar o... E abrir ali os itens... Tá? Mostrar pra vocês... Eu já vou vir... Olha, né? Outra de arma que eu trouxe... Não precisa de nada... Arma branca, galera... Trouxe muito de arma ali, ó... Aqui vai ser o terminal, né, ó... Terminal de entrega de carga... Insira o cartão de acesso... Tá? Aí seremos o cartão de acesso... Autorização, tá? Então aqui, ó... Remetente desconhecido, tá? Ó... Essa daqui vem o... O disco de vinil central de transportador... O violão... Entre outras coisas, né? Vamos ver aqui... Essa do... Olha aqui, galera... Essa segunda... Possíveis recompensas, tá? A gente coloca aqui, ó... Tá? É... Só as possíveis recompensas que pode ganhar, né, galera? Ó, tem essa... Vem o disco de vinil... Violão... Aí, ó... A casquinha, ó... Violão aí, ó... E tem essa daqui também, tá? Essa aqui, aparentemente... Parece ser a melhor caixa, né? Que vem as armas aí, né, galera? É... Disponível apenas um... E esse aqui não verificado... Tá? Verifica a carga, normalmente, assim... Usando o drone, né? Projeto de modo de drone... Abra para obter projeto aleatório de modificação de drone... Né? Ah, então... A gente vai... É... Expecionando o local aí, tá? Eu vou abrir aqui, galera... Mas eu vou fazer um vídeo abrindo todas as caixas... Eu vou mostrar uma... Vou testar o bug aqui, tá? E vou mostrar... Vou gravar um vídeo mostrando todas essas caixas aqui... Tá? Em um compilado, tá? Eu vou abrir essa daqui primeiro... Essa é ruim... Vamos abrir essa daqui, ó... Eu só quero ver pra ver se vai ver esse disco de vinil, tá, galera? É... Mas eu vou fazer um vídeo separado abrindo todas, tá? Essa aqui parece... Essa aqui é a piorzinha... Nossa, essa é muito ruim... Vamos abrir essa aqui, tá? Ó lá... Caiu o container, galera... Caiu o container... Vamos ver o que tem aqui... Tá? Olha lá... Abrimos... Beleza? Vamos ver as recompensas, galera... E olha aí... Caralaca, mano... Tá... Pega, doido... Eita, nóis... É... Não foi ruim, não... Entendeu, galera? Não foi ruim, não... É porque... Ah... A gente examinou as caixas, tá? É... Agora eu entendi... Conforme a... Ó... Item raro ainda a gente ganhou, tá? É... Conforme a gente vai... É... Verificando o drone ali, né... E tudo mais... É... Ah... Os itens vão aumentando, tá? Olha que coisa boa, mano... Beleza, galera? Então eu espero que você tenha curtido... Se assistiu até aqui... Obrigadão mesmo pela sua presença... É o Jaycee, tá? Gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer... Um grande abraço... E... Fui! Valeu! Sucesso! É nóis! E... 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 Tchau.